Na hora que eu quebrar, vai ver que você não tem cama Precisa se equipar, que você não está com cama Mas quem é você que quer vir me irritar, eu vou me revoltar e te combar Fiz essa proteção pra tu não atacar, mas se você focar vou te irritar Se teu hobby é focar, nem vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Preciso de você pro combo valer, então foca bem, foca bem Então foca, então foca, a cama no bom, a cama no bom Então foca, então foca, seu no bom Então foca, então foca, a cama no bom Então foca, então foca, seu no bom Seu no bom Seu no bom Na hora que eu quebrar Vai ver que você não tem cama Precisa se equipar, que você não está com cama Mas quem é você que quer vir me irritar, eu vou me revoltar e te combar Fiz essa proteção pra tu não atacar, eu vou te irritar, eu vou te irritar, eu vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Preciso de você pro combo valer, então foca bem Então foca, então foca, então foca, então foca, a cama no bom Então foca, então foca, seu no bom Então foca, então foca, a cama no bom Então foca, então foca, então foca, seu no bom Então foca, então foca, seu no bom Então foca, então foca, seu no bom Então foca, seu no bom